Criciúma recebe pela primeira vez um dos maiores jogos festivos beneficente do Brasil, o Jogo das Estrelas, no dia 7 de maio no estádio Heriberto Ilse. Além do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, o evento também contará com grandes outros nomes. O Criciúmense, jogador Maicon Cisenando, que iniciou sua carreira no Criciúma Esporte Clube, teve passagens em grandes times internacionais e também pela seleção brasileira, irá aproveitar o evento festivo para se despedir da sua carreira profissional. O evento espera arrecadar o maior número possível de alimentos não perecíveis para ser entregue em entidades de Criciúma e região. Promete ser uma grande festa, um grande jogo, onde várias estrelas, além do Maicon, a despedida do Maicon e o Ronaldinho Gaúcho, mas sim vai ter outras estrelas nesse grande jogo, como Popó, tetracampeão mundial de boxe, Bolívar, capitão do Mundial do Inter, vamos ter também o Morista, o Gianho, vamos ter também jogadores como o Perdigão, ídolo no futebol catarinense, vamos ter também André Santos, seleção brasileira, Corinthians, enfim, vamos ter entre 15 a 20 artistas que vão estar animando a festa junto com esses dois craques. E aí